Esse friozinho combina com caputino. Fala a verdade se um caputino não vai bem aí? Depois que você fizer esse caputino e deixar na sua casa, você nunca mais vai querer comprar caputino pronto, sabe? É super fácil de fazer e eu vou te ensinar. Primeiro você vai comprar leite em pó. Eu uso leite em pó integral, tá? Aqui eu coloquei uma lata de leite em pó integral. Você pode usar qual você quiser. Aqui eu vou adicionar o leite em pó, certo? Juntamente ao leite em pó, café solúvel, café solúvel. Coloco essa proporção. Tudo depende das quantidades, né? Chocolate em pó, então cacau, né? 50% até 70%. Se você gosta mais docinho, cumpre 50%. Se não, cumpre 70%. Aqui, um pouco de bicarbonato de sódio, pra ficar aquela espuminha, sabe? No seu caputino. E vou adicionar um pouquinho de canela, porque eu adoro canela. E é só isso. Agora, com essa mistura, vou colocar aqui pra vocês, agora aí, um pouquinho. Essa mistura, a gente vai misturar bem. E armazenar em um pote, né? Em um recipiente que não tenha umidade. Aí, esse que é o preparo para o caputino. Você deixa guardado, armazenado em um pote fechado. Ele tem a durabilidade de até 6 meses. Fora da geladeira mesmo, tá? Um potinho sem umidade. E aí, depois eu mostro pra vocês, na hora de fazer o caputino, como que é. Esse ficou aqui o preparo do seu caputino. Agora, eu vou adicionar este preparo para o caputino, dentro de um vidro. Que não tenha nenhum tipo de umidade e que fique tampado. Essa quantidade aqui, aí, à noite ou de manhã, quando eu quero fazer um caputino, tá fácil, sabe? Eu amo caputino, mas esse é muito especial. Se você quiser adicionar algum açúcar para adoçar aqui, aí fica a seu critério. Eu recomendo que você não adicione nenhum. Por quê? O leite em pó, ele já é docinho. Além disso, o chocolate, se você gosta das coisas mais docinhas, você compra 50% que ele já tem um pouco também de doce. Então, não precisa adicionar nenhum tipo de açúcar ou tipo de adoçante aqui, tá combinado? Vendo aqui. Assim, eu guardo. Com o caputino pronto, de manhã, fica muito prático. A gente vai abrir aqui. Eu vou usar duas colheres, certo? Aqui, eu já tinha colocado uma, né? Duas colheres. Não coloca muito, não. E eu vou adicionar um pouco de leite quente. Coloca um pouquinho só de leite primeiro. E dissolva bem o pozinho do caputino primeiro. Porque ele vai aumentar, vai ficar cheio de espuma, ó. Olha. O bicarbonato que nós colocamos na fórmula, faz ele ficar com bastante espuma. Então, não adicione muito. Uma, duas colherinhas pequenas, né? Aqui, para uma xícara grande de leite. Depois de dissolver bem, aí sim, eu vou adicionar um pouco mais do leite quente. Olha o resultado. Olha como ele fica com uma espuminha linda, ó. Parece um caputino tradicional mesmo. Agora, mineiros me entenderão? Será que essa combinação é boa, a opção de café da manhã? Pão de queijo com caputino? Nada mal, hein? Marido aprovou? Pai do livro.